Bem, a gente sempre fica muito saudoso, né, vendo uma turma se formar, ainda mais uma turma tão especial e que é motivo de grande orgulho para nós da instituição. Mas ao mesmo tempo a sensação é de dever cumprido, por termos a certeza de que não repassamos somente conhecimento científico, mas também valores éticos e morais para que a odontologia ela seja exercida com excelência e claro que estamos inserindo grandes profissionais no mercado de trabalho. Uma grande emoção, né, a sensação de um sonho realizado, né, depois de tantos percalços até aqui, a gente finalmente conseguiu concluir o curso e é um sonho, chega até a ser inacreditável.